Ei, ei, a chapa vai escutar Ei, 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 ei Santo, rica seu cuzão, eu fico de buceta Se tudo achando que seria o dono da pedira Então avisa aí, nós vai pular no chapadão Pois cria tá pesado, só portando o G3ão Os menor tá sarniando com a cá de lunita E vai deixar os com rosa furado igual penita A gente de pé no chão, pronto para a guerria Atividade de chapaco, nosso patão mandou brotar Alemão pode correr, escuta o que eu vou te dizer Que a tropa vai avançar e o chapadão vai estremecer O caô já tá formado, pois cria tá preparado Tão um município de guerra pra defender costa barra Alemão de fofoquinha, cheio de má restigação Se sonha com a pedreira, vai acordar seu chapadão O paizão é inteligente, pois cria você já sabe Atividade com vermelho, vamos pular aí no chato Quero ver tu sustentar o que o raro deixou forte Sou a cá de tamborzão e o que te rajada na Glock E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doce E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doce Sando nunca sem cuzão, não fico de buceta Se fudiu achando que seria o dono da pedreira Então avisa aí, nós vai pular no chapadão Os cria tá pesado, só cortando G3ão Os menor tá sarneando com a cá de lunita Viva, deixa os corrosa, furado e golfinido A gente de pé no chão, pronto para a guerrilla Atividade chapar, pro nosso patão mandou brotar Alemão pode correr, escuta o que eu vou te dizer Que a tropa vai avançar e o chapadão vai estremecer O carro já tá formado, os cria tá preparado Tamo no pique de guerra, pra defender Costa Bar Alemão de fofoquinha, cheio de má restigação Se sonha com a pedreira da corda, seu chapadão O paizão é inteligente, nos cria você já sabe Atividade com vermelho, vamos pular aí no chave Quero ver tu sustentar o que o raro deixou forte Só a ca de tamborzão e o kit rajada na Glock